Acordar feliz não é acordar em estado ébrio, estado de tontice, não é fingir que as coisas encrencadas não existem. Mas acordar feliz é saber que existe uma razão naquilo que nós estamos fazendo, isto é, que a vida não é banal, fútil, inútil, superficial. Uma das coisas sérias é lembrar que numa vida como a nossa, que tem uma série de turbulências, dificuldades, é preciso separar aquilo que é cansaço daquilo que é estresse. Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não queria fazer ou que você não entende o que está fazendo. Segunda-feira, 6 horas da manhã, toca o teu despertador, se você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar, é estresse. Por exemplo, tocou o despertador, se você quer continuar mais um pouco, só está cansado. Se toca o despertador, se você cutuca a pessoa que dorme contigo e diz assim, liga lá e diz que eu morri, é sinal de que é estresse. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Mudando de rota, mudando de sentido, entendendo o que é que está te fazendo ficar infeliz.